Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Ministério Público abre investigação para apurar as causas da morte de quatro bebês em UTI neonatal. Outros 18 recém-nascidos continuam internados no mesmo hospital. Ministro da Integração Nacional vem a Belo Horizonte e garante que a capital será prioridade na liberação de recursos para obras contra enchentes. Hoje também vamos falar sobre como você deve agir se estiver dentro do carro na hora de uma tempestade. E ainda como evitar que raios estraguem seus aparelhos eletroeletrônicos. E em caso de queima, como você pode ser indenizado. Cerca de 30% dos postos de saúde da capital precisam de reforma, segundo o Conselho Municipal de Saúde. Servidores públicos estaduais da área da educação que estão em greve fizeram manifestações em vários pontos da capital. Sucatas que já foram leiloadas começam a ser retiradas do pátio do Detran aqui em BH. Mineiradora que atua na região metropolitana terá que fazer obras para evitar qualquer chance de rompimento de barragens. No futebol, o Cruzeiro venceu o Tupi no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Hoje é dia de agenda cultural com dicas para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. O Ministério Público de Minas Gerais abriu uma investigação sobre as causas da morte dos quatro bebês na UTI neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. A assessoria do hospital divulgou uma nota esclarecendo que os bebês apresentaram um crescimento da bactéria Enterobacter cloacae multissensível, que pode causar infecções pulmonares, urinárias e na corrente sanguínea. Segundo o hospital, dois dos 18 bebês que continuam internados na UTI estão com essa bactéria no organismo e já estão recebendo tratamento para a infecção. O quadro de saúde deles é estável. Quatro minutos, gente. Esse foi o tempo, segundo a Defesa Civil, entre o início do temporal e a enchente que tomou conta da Avenida Francisco Sá, arrastando carros na última sexta-feira. Outras situações de perigo aconteceram pela capital nesse dia. E além dos danos materiais, as enchentes também são um risco à vida. Por isso, nós convidamos o Corpo de Bombeiros para tirar as dúvidas sobre o que fazer caso comece a chover e você esteja desprotegido. Nas últimas semanas, as nuvens carregadas em Belo Horizonte já são um sinal de alerta. O mês de março, já mais chuvoso dos últimos sete anos na capital, tem ocasionado quedas de árvores, deslizamentos de muros, crateras têm sido abertas, alagamentos, enxurradas. Esta, que na última semana, chegou a arrastar objetos e carros. Susto e prejuízo. Mas diante de situações como essas de carros sendo arrastados, você saberia como proceder para salvar o maior bem que é a vida? A nossa equipe está aqui na Avenida Bernardo Vasconcelos, região nordeste de Belo Horizonte, um dos pontos de risco de alagamento da capital. E neste momento, chove, chove bastante, a gente observa que já há ali um acúmulo de água na via. E nesses casos, a gente vai conversar aqui agora com o Tenente Pedro Ayrara, do Corpo de Bombeiros. Como agir, Tenente? Um motorista que passe por aqui agora, apesar do aviso de alerta, se ele é surpreendido pela água. Como proceder? O Daniel Ayrara percebe já esse acúmulo de água, ele deve desviar a rota dele para pontos mais altos e aguardar nesse ponto mais alto. Às vezes, as pessoas desconhecem a velocidade com que essa questão aqui de um trânsito, né, que ele pode seguir para uma situação já que começa o arrastamento de carga. A gente está flagrando ali agora, ó, pedestres atravessando com chuva forte e já há uma enxurrada ali. Então, para os pedestres também, é preciso ter cuidado, né? Exatamente. Muitas vezes, as pessoas, por acharem que a água ainda está na altura do joelho, na altura ali da canela, ainda dá para atravessar. Só que ali a turbidez da água, ela faz com que a água tenha uma força que a pessoa não sabe. Além do que, essa enxurrada, ela leva também lixo, objetos cortantes, pontiagudos. E para quem está dentro do veículo, o tenente reforça que é preciso não se desesperar e agir para evitar o pior. Se a altura da água já tivesse atingido o batente da porta, ela ligaria os sinais luminosos do carro, abriria o vidro, apoiaria ali a região do quadril ali na porta e, a partir disso, ela faria uma tomada para que ela ocupasse a parte de cima do veículo. Dessa maneira, ela conseguiria sinalizar que ela está em uma situação de emergência e aí ele pode permanecer dessa maneira se o carro começa a apresentar alguma instabilidade. Nessa situação aqui, as equipes conseguem ver facilmente que existe uma pessoa em situação de risco. Assim como a Defesa Civil Municipal, que tem emitido alertas de chuvas fortes para a população, os bombeiros também têm trabalhado de forma preventiva. A gente já tem que mapear todos os pontos de alagamento, nós já enviamos viaturas para esse ponto de estratégia. Para o quê? Fazer um trabalho de prevenção, realmente verificar uma pessoa em situação de risco, a pessoa nem precisa acionar o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 93. O decreto de situação de emergência por causa das chuvas em Belo Horizonte foi aceito pelo governo federal. Em visita à cidade, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, ainda disse que a capital está na lista de prioridades do governo federal. A prefeitura deve apresentar nas próximas duas semanas um plano de ações emergenciais ao ministério. O temporal provocou transtornos na capital. Na Avenida Cristiano Machado, no sentido Venda Nova, os motoristas tiveram dificuldades para passar. No bairro Heliópolis, ruas ficaram alagadas e carros quase cobertos pela água. Neste outro ponto, mais alagamento. Também houve problemas na Vilarinho. O temporal já estava previsto e a Defesa Civil já havia emitido alerta preventivo para várias regiões da cidade. A situação de emergência decretada pela prefeitura da capital por causa dos estragos das chuvas foi reconhecida pelo governo federal. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que se reuniu com o prefeito Alexandre Calil, disse que o tema é uma prioridade. Belo Horizonte já pode fazer o encaminhamento das demandas necessárias para enfrentar os problemas que estão sendo vividos na cidade. O que necessita, é claro, de uma atenção prioritária por parte da Defesa Civil Nacional e dos órgãos municipais e do governo do Estado para, de forma ágil e rápida, reestabelecermos a normalidade ao município e, mais do que isso, termos a capacidade de reconstruir as áreas atingidas nos últimos dias no município de Belo Horizonte. A prefeitura tem até o início de abril para entregar ao governo federal um plano com a descrição das obras a serem executadas e a estimativa de recursos necessários para as intervenções. Nós vamos retornar Belo Horizonte para o mapa do governo federal. Andou esquecido por muitos anos e agora cabe ao Estado e à Federação resolver definitivamente um problema que parece também muito grave. Logo em seguida, o ministro e o prefeito visitaram três obras para a recuperação dos estragos da chuva. Na BR-356, onde um muro ameaça desabar, estão sendo feitos trabalhos para estabilizar a estrutura. O trecho é monitorado 24 horas. 21 famílias deixaram o local e foram levadas para casas de parentes ou incluídas no bolso à moradia. Ainda não há previsão para a conclusão da obra. Minas tem uma das maiores médias de queda de raios no país. Anualmente, pelo menos um milhão de descargas elétricas são registradas por aqui. E a região metropolitana de Belo Horizonte é uma das que mais sofre a incidência do fenômeno. E é na temporada de chuvas que eles costumam cair mais, aumentando os riscos de danos a equipamentos eletrônicos dentro de casa e nas empresas. Quer saber como ser ressarcido se isso acontecer por aí? Confira a reportagem. Com a temporada de chuvas e tempestades, é preciso ficar atento a um problema comum nessa época. Os temidos raios. Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, o Estado registrou uma média anual de um milhão de descargas atmosféricas. Uma das maiores do país. Após a forte chuva do fim de semana, Ricardo percebeu que havia perdido um dos principais eletrodomésticos da casa. Na sexta-feira, após aquele temporal, por volta de umas 23 horas eu vim à cozinha e vi que a geladeira estava queimada. Prejuízo sentido no bolso. A placa que queimou custa em torno de 800 reais e mão de obra em torno de 100 reais. Só que essa placa só vem por encomenda e demoraria em torno de 60 dias. Em alguns casos, a CEMIG reembolsa o aparelho eletrônico danificado durante um temporal. A solicitação deve ser feita pelo titular da conta no prazo de 90 dias a partir do estrago. Mas é preciso ficar atento em quais condições esse reembolso é feito. O cliente tem que ligar para o 116, se ele quiser pleitear o recessimento, de posse de uma fatura de energia e informar data e hora da provável ocorrência e todos os dados e características dos equipamentos danificados. A partir daí, a CEMIG faz uma série de análises. A CEMIG avalia também, pode solicitar até dois laudos de oficinas para concluir a análise. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil é o país com maior incidência de raios do planeta, com aproximadamente 50 milhões de casos por ano. Isso acontece pela localização do país. Então, quando começar a chover, é bom ficar atento a algumas dicas para evitar riscos e dor de cabeça. Durante as tempestades, é importante que as pessoas desliguem todos os equipamentos eletrônicos da tomada, evitem tomar banho. Durante as tempestades também, em locais públicos, as pessoas devem procurar um abrigo seguro, né? O interior das residências, o interior dos automóveis também é um bom abrigo. E não devem, em nenhuma hipótese, se abrigar debaixo de árvores isoladas, porque elas atraem os raios e podem causar acidentes graves, inclusive fatais. Servidores públicos estaduais da área da educação que estão em greve, fizeram manifestações em vários pontos da capital nesta quinta-feira. No começo da manhã, eles fecharam a MG10 no trecho que fica em frente à cidade administrativa. Pneus foram queimados e o trânsito foi interrompido. A manifestação continuou na região da Praça da Liberdade, com centenas de integrantes que seguiram para a Praça da Assembleia, onde fizeram um lanche. A categoria reivindica o fim do parcelamento do 13º salário e que o Estado cumpra os acordos assinados em 2015 para pagamento do piso nacional. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação afirma que 395 escolas paralisaram as atividades parcialmente e 196 totalmente. Mais de 3 mil escolas ainda não informaram se aderiram ou não à greve. O Conselho Municipal de Saúde apresentou um diagnóstico da situação dos centros de saúde da capital. E segundo a entidade, 30% dos 152 postos precisam ser reformados. Outros ainda têm que ser construídos e 101 precisam ser ampliados. A situação precária dos postos prejudica o atendimento à população. Essas imagens foram feitas em postos de saúde de Belo Horizonte e revelam, de acordo com o levantamento do Conselho Municipal de Saúde da capital, a situação considerada precária. 78 novos centros de saúde têm que ser construídos em Belo Horizonte. Desses, 50 é construir de novo, jogar no chão, fazer um novo e outros 28 são a mais, além dos que existem. E também nós identificamos que 136 equipes, das 588 que existem, estão sobrecarregadas com mais de 3.500 pessoas, que é o máximo que o Ministério da Saúde preconiza. O levantamento ainda revela um agravante. Há quatro anos a gente não tem nenhuma equipe de saúde da família a mais na cidade. E também nos últimos oito anos a gente só teve 300 de saúde a mais, além dos 152 que existem. Então, assim, nós estamos estacionados em relação à evolução da nossa rede de centros de saúde de Belo Horizonte. Esta foi a primeira vez que um diagnóstico da situação dos postos de saúde da capital foi feito. Florianópolis tem 100% de cobertura, toda a população tem acesso a uma equipe de saúde da família. O Rio de Janeiro fez mil equipes em seis anos. Por que Belo Horizonte também não pode fazer uma grande transformação, uma grande revolução na sua atenção primária? É isso que a gente está propondo ao governo municipal e a gente aguarda uma reunião com o prefeito Alexandre Calil para que cada pessoa de cada comunidade dessa cidade, de cada um desses postos de saúde, possa lá conversar com ele e apresentar a sua avaliação. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que em janeiro de 2017 foi feito um levantamento das condições de funcionamento e da infraestrutura de todos os centros de saúde da capital e que as obras são executadas conforme disponibilidade de recursos. A Prefeitura disse ainda que busca fontes de financiamento para a conclusão de reformas e construções. Algumas unidades devem ser construídas em substituição às que atualmente estão em situação mais precária. Carros apreendidos pelo Detran, aqueles que já viraram sucata e que até já foram leiloados, começaram a ser retirados do pátio da Gameleira aqui em BH. Além de esvaziar o local, de fazer aquela limpeza necessária, a Polícia Civil também vai eliminar possíveis focos de transmissão de doenças. Ano passado, 60 mil sucatas foram compradas em leilão aqui em Minas. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, começou a retirada de aproximadamente 930 sucatas de automóveis guardadas no pátio Papa 23, localizado no bairro Nova Gameleira. Nunca havia sido realizado esse tipo de leilão no Estado. Nós temos a pretensão agora de leiloar no Estado mais de 27 mil veículos. Nessa condição, nós realizamos esse primeiro teste com 930 veículos e partimos agora para cumprir essa agenda positiva em todo o Estado. O leilão dessas sucatas inservíveis, ou seja, aqueles veículos apreendidos, sem identificação ou qualquer possibilidade de recuperação, é destinado apenas às empresas que operem no ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem. As 211 toneladas de ferro arrematadas neste primeiro leilão, realizado em fevereiro, renderam aos cofres públicos 158 mil reais. Mais de 60 mil veículos foram arrematados dos pátios do Detran de Minas Gerais ano passado. No total, foram 280 leilões realizados em todo o Estado, 87 a mais que em 2016. Além de esvaziar os pátios, os leilões têm um importante papel ambiental. É acelerar o máximo possível os prazos dos leilões, diminuir o fluxo de carros parados para evitar contaminação, doenças, vetores possíveis, vetores de doença, né? E o que nos trouxe um grande facilitador foi a lei do desmonte que nós estamos implantando em Minas Gerais. Uma pessoa ficou ferida na manhã de hoje depois de um acidente entre um ônibus e dois carros na Avenida Antônio Carlos, região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Um dos veículos ficou completamente destruído. O motorista foi socorrido para o Hospital Municipal Odilon Berens. O acidente aconteceu próximo ao FMG e o trânsito precisou ser desviado para a pista do MOV. Mineradora, que tem barragens construídas na Grande BH, está adotando medidas emergenciais de segurança a pedido do Ministério Público de Minas e por determinação da Justiça. A empresa Minérios Nacional precisa garantir a estabilidade de duas barragens de rejeitos de minério em Rio Acima, na região metropolitana. Laudos técnicos feitos por uma empresa independente, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e por peritos do Ministério Público indicaram que as estruturas podem ceder. Na área do entorno da barragem só existe uma família. De acordo com a liminar, as barragens B2 e B2 Auxiliar, localizadas no Complexo Fernandinho, em Rio Acima, não têm a estabilidade garantida. Apesar de não receberem mais rejeitos de minério, as contenções apresentariam risco de ruptura, principalmente por continuar acumulando água da chuva e de nascentes próximas. Este fato pode desencadear um cenário parecido com o que aconteceu em Mariana. O que foi alegado para requerer esse plano de emergência e o descomissionamento foi o risco iminente de rompimento das barragens. As barragens são da Minérios Nacional, empresa que pertence à Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Segundo a mineradora, não há interdição no complexo. E o que aconteceu para que o Ministério Público pedisse a execução de um plano de ações emergenciais e de segurança foi uma alteração na legislação, que teria acrescentado um novo teste nas contenções. A empresa imediatamente iniciou um planejamento para tomar as ações corretivas, para enquadrar as barragens B2 e B2 auxiliar dentro dos parâmetros legais. Ao mesmo tempo, foram tomadas algumas medidas operacionais objetivando manter a segurança da barragem. Então, hoje nós temos uma garantia de que as barragens são seguras, tanto para os trabalhadores quanto para a comunidade próxima aqui, que consiste em um morador que nós temos aqui, uma propriedade. As intervenções nas barragens devem começar nos próximos dias e terminar dentro de dois anos. As obras por aqui vão ocorrer em três etapas. Na primeira delas, toda a água será retirada. O próximo passo será reforçar a estrutura, para aí sim acontecer a terceira e última etapa, que é a retirada dos rejeitos e o reflorestamento da área, desativando completamente as duas barragens. Se as duas barragens se rompessem, nove milhões de metros cúbicos de rejeitos seriam lançados na natureza, causando graves danos sociais e ambientais. A mineradora já preparou treinamentos para os funcionários e para uma única família que estaria no curso dos dejetos, caso as contenções cedessem. Mas a empresa também garante que não há com o que se preocupar. Nós temos os dispositivos operacionais todos instalados, para que possa ter uma drenagem adequada, para que a gente possa garantir essa segurança. Então nós estamos completamente tranquilos quanto a essa questão de segurança da barragem. Apesar das garantias da mineradora, o especialista, baseado no noaldo apresentado ao Ministério Público, recomenda ficar em alerta. Nós sabemos que a questão do risco sempre existe, e principalmente nessa época que nós estamos com um índice de precipitação de chuvas muito elevado, é sempre bom estar atento. E veja a seguir os destaques do futebol. América e Atlético entram em campo daqui a pouquinho e o Cruzeiro venceu o Tupi ontem em Juiz de Fora. Empresários se movimentam para tentar assumir a direção de uma das maiores entidades representativas do setor, aqui em Minas, em eleições internas que serão realizadas em maio na capital. O lançamento da chapa foi realizado durante um almoço no centro de Belo Horizonte. Os candidatos a presidente, vice e os quase 70 diretores e conselheiros foram apresentados. Nós queremos ter mais transparência, ter uma gestão mais aberta, compartilhar com o empresário aquilo que ele está pagando, para ele ver se tem um retorno, e conseguir com isso aglutinar e aumentar o número de sindicatos na federação. Com o nome de Renova, a chapa se apresenta como o primeiro grupo a fazer oposição na história da FEComércio. A gente entende que precisamos fazer algumas mudanças, inclusive estatutárias, para que o novo presidente entre, fique uma eleição e no máximo duas. As eleições na FEComércio acontecem no dia 16 de maio. Nessa ocasião, cada um dos 40 sindicatos filiados terá direito a voto. Uma das propostas da nova chapa é descentralizar as ações, dando uma atenção maior ao interior do Estado. Eu acho que a Federação do Comércio tem um dever, interiorizar o Estado com seus sindicatos e assim trazer o orgulho que os empresários do comércio têm que ter pela Federação do Comércio. O atual presidente da FEComércio, Lázaro Luiz Gonzaga, é candidato à reeleição. Por meio de nota, a entidade informou que a falta de renovação no comando da entidade não procede, já que a atual diretoria foi eleita em 2010. O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Diniz Pinheiro, que estava sem partido, se filiou hoje ao Solidariedade. Ele é um dos nomes cogitados ao governo do Estado nas eleições de outubro, mas também já se fala no nome dele para concorrer ao Senado. A gente fala agora do futebol. O Cruzeiro venceu o Tupi em Juiz de Fora na semifinal do Campeonato Mineiro na noite dessa quarta-feira. Nem a falha no ônibus do time, que atrasou a chegada em uma hora no estádio, foi capaz de frear a raposa. E quem traz os destaques da partida é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. Foi um jogo maluco, né? Começando com essa história que você falou. Chegando no estádio radialista Mário Helênio, o Cruzeiro teve aí, a gente está até vendo as imagens, né? A delegação do Cruzeiro, o ônibus quebrou. Então, estava passando um coletivo que vai para o estádio, os jogadores aproveitaram, entraram no ônibus, fizeram até uma festa e tal, e chegaram em alto astral, só que bem atrasados. Falando da parte dentro de campo, um jogo muito duro, muito pesado, com as duas equipes chegando junto mesmo nas jogadas, e aí acabou prevalecendo a maior qualidade técnica do Cruzeiro, que venceu por 1x0 com o gol do Ariel Cabral, e aumentou a vantagem, a gente está vendo o gol aí, na semifinal. Pode até perder por um gol de diferença no Mineirão, que ainda assim está na decisão do Campeonato Mineiro. Joia, André, e o Atlético e o América entram em campo daqui a pouquinho para outra semifinal? Já a escalação já está pronta? Acabaram de sair quentinhas, o Atlético vai com a mesma equipe que eliminou a URT, sem nenhuma mudança, e o América tem uma baixa importante. O goleiro João Ricardo acabou sentindo uma contusão, e aí o goleiro reserva, o Jorique vai entrar nessa partida, é um desfoque importante para o América. Tá bom, amanhã você traz o resultado, obrigado, André. Com certeza, eu que agradeço. E veja a seguir os destaques da cultura. Se você ainda não sabe o que fazer no fim de semana, nós temos dicas na nossa Agenda Cultural. A Polícia Civil de Minas prendeu 19 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que atuava com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na cidade de Paraopeba e região. A Operação Limpeza apreendeu veículos, celulares e cerca de R$ 2 mil em dinheiro. Você já sabe o que vai fazer no fim de semana? Ainda não? Então confira as dicas da nossa Agenda Cultural com Luciana Viana. Um adorado personagem de histórias infantis chega às telas de cinema em uma irreverente e contemporânea comédia cheia de atitude. A eterna disputa entre Pedro e o Sr. McGregor pelo tesouro em vegetais que está enterrado no Jardim Proibido. Pedro Coelho na telona. Outra estreia é Círculo de Fogo à Revolta, sequência de uma aventura de ficção científica que dá continuidade à história dos soldados que controlavam enormes robôs para lutarem contra alienígenas ainda mais gigantescos que tentavam dominar a Terra. No teatro musical Zeca Pagodinho, uma história de amor ao samba. A peça conta a história do artista desde o anonimato até alcançar o coração do público no Cine Teatro Brasil Valoreque. Ainda nos palcos, o espetáculo Mata Teu Pai, uma releitura do mito grego Medeia. Na peça, questionamentos de valores atuais, como o feminismo e o preconceito. No sábado, tem encontro dos forrozeiros no Centro Cultural Padre Eustáquio, com barracas de artesanato, área de alimentação e muita dança ao som de várias atrações, entre elas, os trios Petronilho e Zeferino. Simone e Ivan Lins se encontram no palco do KM de Vantagens Hall. A direção do show é de Zé Leducan. No repertório, muitos sucessos das longas carreiras dos dois artistas. O fenômeno sertanejo João Gabriel faz show de lançamento em BH no Clube Chalezinho, com a participação de uma das duplas mais queridas do Brasil, João Bosco e Vinícius. A festa também vai contar com DJs. É nesta sexta-feira. Programe-se, divirta-se. E uma última informação. Uma pessoa morreu há pouco, soterrada em uma construção. O acidente aconteceu em contagem, na Grande BH. O corpo de bombeiros foi chamado, mas a vítima foi resgatada, já sem vida. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua atenção por hoje, mas amanhã a gente vai encerrar a semana juntos mais uma vez. Até lá e boa noite. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma